Olá, meu nome é Beatriz e hoje eu vou apresentar meu projeto de iniciação científica, que foi a avaliação pós-operatória dos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico aberto de epicondilite lateral, que foi feito no Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital HOME juntamente com o Uniceup. A epicondilite lateral também é conhecida como tendinite do tenista e tem como quadro clínico clássico a dor lateral do cotovelo associado com a diminuição da força de prensão. Dos objetivos do estudo tivemos como objetivo primário identificar os resultados clínicos por meio dos scores funcionais após tratamento cirúrgico aberto e como objetivos secundários avaliar o nível de dor, função, amplitude, movimento e força muscular. Da metodologia contamos com o estudo de série de casos feito pelo levantamento de dados de maneira retrospectiva e transversal. Participaram 16 pacientes de três hospitais particulares do Distrito Federal que foram diagnosticados com epicondilite lateral refratários ao tratamento conservador. Dos instrumentos para coleta de dados tivemos, primeiro, os dados epidemiológicos e antropométricos, segundo o questionário DASH, que avalia e gradua o nível de dificuldade do indivíduo com epicondilite lateral para realizar as atividades de vida diária. Também foi utilizado o score NIRCH, que gradua a funcionalidade de cotovelo cometido pela epicondilite lateral e nele são avaliadas quatro categorias, que são dor, função, movimento e satisfação do paciente. Também usamos a escala visual analógica e a força de preensão, avaliamos a força de preensão por meio do uso do dinamômetro. Dos resultados encontrados tivemos, primeiro, os fatores demográficos, em que seis pessoas foram do sexo feminino e dez do sexo masculino. Da dominância, onze direita, esquerda, três pacientes, enquanto dois pacientes tiveram ambos os cotovelos acometidos. Da idade média, tivemos 53 anos, sendo que o paciente mais novo tinha 39 anos e o mais velho tinha 65. Do peso médio tivemos 82, estatura média quase 1,80, o IMC médio foi de 28,8 e das comorbidades encontradas tivemos hipertensão, diabetes tipo 2, asma e tiraoidopatias. Dos resultados do score NIST, tivemos que 62,5 tiveram nota máxima, 12,75 uma nota excelente, enquanto 12,5 teve um resultado aceitável, enquanto um paciente com 6,25 teve um resultado ruim. Mas no sub-item de nível de satisfação do paciente foi encontrado que 100% dos pacientes alegaram que estavam completamente satisfeitos com os resultados da cirurgia. Do questionário DASH, tivemos que 68,75 tiveram resultado excelente, 12,5 bom, aceitável com o mesmo resultado e 6,25 com resultado ruim, que também corresponde a um paciente. Da escala visual analógica, que é graduada de 0 a 10, sendo 0 nenhuma dor e 10 a dor máxima, tivemos que, na escala visual analógica, antes da cirurgia, as notas eram de 10 a 7 e depois da cirurgia passaram para 0 e 3. Dos resultados quanto à força de pressão, utilizamos o dinamômetro por meio da escala pound, que o máximo são 200 pounds. Cada mão teve quatro tentativas, sendo que foi descartada a primeira tentativa e feito uma média das três subsequentes. E só um adendo que, nas mulheres, essa força de pressão costuma ser menor quando comparada ao homem. Dos resultados, nós tivemos, eu dividi aqui na tabela o lado acometido e homem ou mulher. E encontramos resultados muito semelhantes e até mesmo superiores no cotovelo acometido, como é um exemplo aqui. Nas mulheres operadas com cotovelo esquerdo, tivemos um resultado melhor e mais satisfatório do que no cotovelo direito. Também avaliamos o arco de movimento e foram feitos seguintes movimentos. Flexão, extensão, pronação e supinação da mão. E os resultados foram muito bons também, sendo comparados com a normalidade. Como conclusão, nós temos que são descritas mais de dez técnicas cirúrgicas, mas não existe um consenso universal pela incerteza da fisiopatologia. E é uma doença cada vez mais frequente pelo envelhecimento da população e são poucos os trabalhos científicos que abordam. Também conclui-se, né, que os resultados encontrados demonstraram que essa técnica cirúrgica aberta, além de ser o padrão ouro, ela é tão eficaz quanto as demais. E ela pode ser sim a primeira escolha para os pacientes com epicondilite lateral refratária a tratamento conservador. Além de ser uma técnica segura e economicamente mais barata, por não exigir aparelhos mais sofisticados. Esse foi o meu trabalho. Muito obrigada.